As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto Explicações do Mestre, do livro Jesus no Lar, do Espírito Néio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então ao nosso texto de hoje. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamin, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre nos doces entendimentos do Lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha acima de tudo o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumento de tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Ó pobre Sara, vemos aqui, queridos ouvintes, que Sara, ouvindo a pregação de Jesus sobre o reino de Deus, há mais de dois mil anos atrás, manifestou as mesmas dificuldades que muitos de nós temos ainda hoje. E ela diz, ela gostaria muito, ela considera a ideia do reino de Deus realmente sublime, mas ela externiza ao Mestre Jesus a dificuldade que ela tem em seguir aqueles ensinamentos. Ela fala da dificuldade de perdoar as pessoas que ofendem, da dificuldade de se desapegar de seus bens materiais. Enfim, as dificuldades de Sara são exatamente as nossas maiores dificuldades ainda hoje. Nós somos ainda muito apegados aos nossos bens materiais, buscamos na maioria das vezes muito mais o ter do que o ser. Temos uma enorme dificuldade de perdoar, de amar os inimigos. Estes, acredito eu, são talvez os maiores escolhos à nossa reforma íntima ainda nos dias de hoje. E é muito interessante quando nós observamos que a esposa de Benjamim, ouvindo de Jesus diretamente os ensinamentos da Boa Nova, manifestava, naquela época, há mais de dois mil anos, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que nós manifestamos hoje. O benfeitor Neonúcio, nesse texto, ele começa nos informando dessa dificuldade da nossa irmã Sara, que era esposa de Benjamim, para o entendimento e aplicação da Boa Nova de Jesus. O que você comentou agora, Silva, é exatamente muito comum tudo isso, mesmo nos dias atuais. A gente sabe muito bem que a teoria e a prática são maneiras completamente distintas para que nós possamos vivenciar essa Boa Nova de Jesus. No entanto, nós só poderemos galgar algum progresso a partir do momento que nós entendermos, refletirmos, colocarmos em prática essas orientações do Mestre Amado. Sem elas, nós continuaremos como se estivéssemos andando numa esteira, ou seja, parados no mesmo lugar, sem alcançar nenhum progresso dentro daquilo que nos compete, que é a nossa elevação moral e que nos dará, consequentemente, a nossa elevação espiritual. Vamos então prosseguir a nossa leitura, né? A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. — Sarah, qual é o serviço fundamental de tua casa? — É a criação de cabros, redarguiu a interpelada curiosa. — Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? — Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve, todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Nós vemos aqui, mais uma vez, a perfeita metodologia de Jesus, metodologia de ensino do mestre. A pedagogia de Jesus era realmente excepcional. Sarah era uma dona de casa, uma mulher do povo, seu marido era um criador de cabras e ela naturalmente também. Aquele era o ofício da família. E aí Jesus, como sempre, para esclarecer a dúvida daquela mulher que o ouvia, que tentava seguir os ensinamentos da Boa Nova, mas que estava tendo dificuldades, Jesus então pega um exemplo do seu dia a dia. Que outra coisa mais próxima à Sarah do que o seu ofício, o tratamento do leite que era retirado das cabras. E aí Jesus pergunta para ela, Sarah, o que vocês fazem? Qual é o serviço fundamental aqui da sua casa? E ela dizia a criação de cabras. E aí Jesus então pergunta para ela, como é que você faz para conservar o leite inalterado, o leite puro, para que você possa usá-lo, vender o que for? E aí ela explica da necessidade de uma total assepsia do vasilhame onde o leite será acondicionado. Explica a ela também que caso fique a mínima sujidade na ânsula onde o leite será depositado, em pouco tempo o leite estará, em pouco tempo o leite estará deteriorado. E não servirá mais para o trabalho a que se destina. Esse exemplo que Jesus pegou do dia a dia de Sarah era algo que Jesus fazia sempre. Jesus sempre utilizava em suas parábolas algo do dia a dia dos seus ouvintes. Porque naturalmente isso era uma maneira de facilitar a sua compreensão. Então nós vemos Jesus falar dos vinhateiros, do dono da vinha, daquelas pessoas que possuíam a vinha, como é que vai fazer do semeador, da rede de pesca, dos pescadores, como é que eles faziam, recolhiam a pesca até a praia, separavam os peixes bons dos peixes ruins. Sempre utilizando exemplos do dia a dia das pessoas para facilitar a sua compreensão e naturalmente para fazer com que esses ensinamentos ficassem melhor gravados em sua mente. Porque ao comparar a lição a algo do dia a dia, isso facilitava muito para que as pessoas não esquecessem. Porque elas iriam sempre lembrar daquela coisa que ela faz no seu dia a dia, a pesca, a colheita das uvas, a semeadura e, no caso de Sara, o preparo do vasilhame para receber o leite das cabras. Exatamente, Silvia. Jesus é um mestre por excelência. Sabia que para o entendimento das suas orientações, era mais fácil que as pessoas pudessem fazer uma analogia com aquilo que elas utilizavam, que elas desempenhavam, as suas ações, os seus trabalhos, com aquilo que ele gostaria que elas entendessem. E ele sempre buscava, nas suas parábolas, nas suas orientações, trazer esse mundo que as pessoas vivenciavam para o seu entendimento daquilo que ele buscava que elas pudessem entender do ponto de vista espiritual. O que não é fácil, mas ele, como mestre por excelência, sabia que as pessoas precisavam fazer essa comparação. O que nós temos dificuldades até os dias atuais. Quando você pergunta a qualquer pessoa, mesmo aqueles que estão já na doutrina espírita, para fazer o entendimento do Evangelho e colocar em prática nos dias atuais, na sua vida, muitas pessoas colocam que o Evangelho é distante, é algo que é uma figura de linguagem, algo que é apenas para se apreciar, quando não é essa a orientação do Mestre Amado. O Evangelho é vida, o Evangelho é a prática diária dos ensinamentos do Cristo. Quando nós entendemos equivocadamente dessa forma, nós não conseguiremos colocar em prática. Mas a partir do momento que nós fizermos a associação, fizermos a analogia e dedicarmos o entendimento dessas orientações para a prática, com certeza será muito mais fácil. O que Jesus fazia para a nossa irmã, para que ela pudesse repetir aquilo que ela conhecia muito bem, que era a produção do leite na sua família, para o entendimento daquilo que ele gostaria que ela pudesse compreender, que eram as orientações espirituais. Quando nós trazemos o Evangelho para as nossas vidas e fazemos essa comparação, com certeza nós temos um entendimento muito mais fácil, muito mais brando, muito mais compreensivo, e aí a gente consegue associar a prática, a teoria com a prática ou a prática com a teoria. Você está ouvindo o programa Jesus sempre, hoje analisando o texto Explicações do Mestre, do livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos então continuar na nossa análise de hoje. Jesus sorriu e explanou, assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento não obstante superior se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que esse degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Jesus explica que, assim como a anfra, onde o leite puro será armazenado, precisa estar também livre de todo e qualquer tipo de sujidade, também nós, nosso espírito, nosso coração, precisa estar purificado para que a mensagem do Evangelho, a água viva do Evangelho possa penetrar em nós e nós possamos aproveitar todo o seu manancial de luz para nos beneficiarmos e beneficiarmos a todos os outros que estão à nossa volta. Se a mensagem do Cristo é ouvida por nós, mas dentro de nós ainda o homem velho reside, o homem velho egoísta, o homem velho orgulhoso, o homem velho que não consegue perdoar, aquele homem velho cheio de vícios e iniquidades que sente muita dificuldade em seguir os ensinamentos do Cristo, porque ainda está apegado aos seus velhos padrões, aos seus velhos e viciosos costumes, esses velhos e viciosos costumes vão agir aqui como a sujidade na anfra, onde o leite será depositado. Ele tornará imprestável a mensagem evangélica que nos for oferecida, porque mesmo que a mensagem evangélica seja pura luz, puro amor, ao entrar em nossos corações ainda cheios dessas iniquidades, corações que ainda agasalham maus sentimentos, essa mensagem irá se perder e nós diremos que ainda não conseguimos viver o Evangelho do Cristo. Então, primeiramente, nós precisamos nos purificar, nos melhorar, trabalhar a nós mesmos, limpar nossos corações de maus sentimentos e realmente preparar o nosso interior para podermos receber a mensagem do Cristo e vivê-lo em abundância. Na parábola de Jesus, quando ele afirma que ninguém põe vinho novo em odres velhos, ele nos afirma exatamente isso, Silvia. Não vamos misturar algo que é belo, que é formoso, que é maravilhoso com uma mistura de que o recipiente ainda não esteja tratado, trabalhado, bem aceito para o recebimento daquilo que ele terá como conteúdo. Quando Jesus faz essa explicação à nossa irmã Sara, ele deixava claro que, como você mesmo explicou, nós precisamos nos renovar, nós precisamos nos reencontrar com nós mesmos para modificar aquilo que nós temos, de uma certa forma, arraigados, como o orgulho, o ressentimento, as dificuldades maiores, como ela mesma afirmou no início do texto, para que ela possa receber essa orientação do mestre amado e que ela possa, de uma certa forma, fazer com que brilhe dentro dela o recipiente que esteja, de uma certa forma, limpo, puro, para que ela possa aproveitar com toda a sua extensão, com todo o seu entendimento, aquilo que será benéfico a ela. A Sara simplesmente é, para todos nós, um exemplo daquilo que nós precisamos fazer. Nós não vamos encontrar as orientações do Evangelho do Cristo simplesmente porque são passagens belíssimas, imagens de retórica, algo que nos faz bem. É necessário que nós façamos o nosso exame de consciência e nós vivenciemos aquilo que, dentro das casas espíritas, os palestrantes, os expositores espíritas, nos afirmam que é necessário que nós façamos urgentemente, que é a nossa reforma íntima. Sem esse esforço, sem esse trabalho que nós temos que desempenhar dentro de nós, ficará muito difícil nós conseguirmos entender as orientações, aquilo sublime que Jesus nos oferece para a nossa felicidade. O que é mais importante é que todos nós queremos ser felizes e o Mestre tem a receita ideal, tem aquilo que nós devemos fazer. A pergunta é, por que nós não conseguimos? Por que isso, para a gente, ainda é tão distante? E isso cabe uma reflexão sempre quando nós tivermos essas dificuldades. Vamos agora então à conclusão do nosso texto de hoje. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O Mestre, porém, levantando-se com descrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho, num lírio-alvo, é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Que lindo, né? Esse finalzinho aqui do texto de Néio Lúcio nos mostra tantos pontos interessantes de Jesus. que a forma como o Mestre falava e explicava deixava tudo claro e transparente para todos. Que nós vemos aqui que aquela pequena assembleia, aquele pequeno grupo de pessoas que estava lá na casa de Pedro, diante da explicação do Mestre, não teve mais o que questionar. Todos haviam entendido o cerne, né? O âmago da mensagem do Cristo. E aí Jesus se levanta, faz um carinho na cabeça da senhora Sarah, né? E ainda dá mais um exemplo grandioso. Fala do orvalho, né? A gota de orvalho. Uma gota de orvalho sobre um lírio branco, limpíssimo, vai parecer um diamante, né? daquele brilho, com aquela pureza. Mas essa mesma gota, se cair na poeira da estrada, será apenas lama. E aí Jesus arremata o seu ensinamento dizendo, não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Ou seja, pegando aqui um exemplo da natureza. a gota de orvalho, né? Para arrematar os seus ensinamentos do dia. Quando nós recebemos a doutrina espírita em nossas vidas e o que ela nos representa e ela nos traz como verdades, é um repositório de todas as informações, de tudo aquilo que nós necessitamos entender, compreender, para que nós possamos atuar dentro daquilo que Jesus nos pede há mais de dois mil anos. O entendimento de onde nós viemos, por que nós aqui nos encontramos, podemos até dizer por que nós sofremos e para onde nós vamos. Aparentemente, perguntas filosóficas, mas perguntas de extrema importância para o entendimento do ser humano. O Evangelho do Cristo representa para todos nós esse pão da vida, essa luz que está aberta para todos, que ilumina todos. Mas, no entanto, muitos de nós o ignoramos. Ou, quando nós não o ignoramos, não o entendemos completamente. as informações realizadas pelo Mestre Amado dentro dessa lição, naquela pequena reunião, assembleia, na casa de Simão Pedro, representava para todos nós, para eles que ali se encontravam, para nós que aqui estamos, um verdadeiro bálsamo, um verdadeiro reconhecimento de tudo aquilo que nós devemos relevar para alcançarmos a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual. Nós podemos fazer uma analogia com aquilo que Jesus colocou a Sara com as nossas tarefas, o que nós executamos, os nossos ofícios. Quem sabe, e com certeza nós teremos, as respostas necessárias para que nós consigamos despertar, seguir adiante, firmes, fortes e determinados naquilo que o Mestre Amado nos pede. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página do programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21-9848-67-633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre. calibro Luí ou 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 ou